Seja bem-vindo ao canal Receita do Lado da Rosita e o vídeo de hoje é pipoca, então vou estar fazendo pipoca de milho, então bora para a receita Já acrescentei um pouco de milho de pipoca aqui na panela, vou estar acrescentando o óleo, um pouco de óleo Para molhar todo o milho, todo o grano de milho de pipoca aqui, para estar levando ao fogo, aí então vai mexendo Para que todo o grano de milho pegue óleo nele Já liguei o fogo em temperatura alta e vou estar aqui colocando a tampa e deixar estourar o girão Está começando a pipocar, agora é só aguardar Aí de vez em quando você pega a panela e vai mexendo, para não grudar no fundo Vai mexendo e está quase toda pronta a pipoca O segredo da pipoca não queimar é quando ela estiver diminuindo e estourando, aí você estira ela da boca do que estava sendo feita e coloca na outra A pipoca já está pronta, agora eu só vou colocar aqui ó, dentro da vasilha E não ficou só aquelas duas que ficou ali grudada, porque eu demorei um pouquinho Mas se você não demorar, quando diminui o tamanho do estouro, aí você já desliga e tira da boca do fogão e coloca na outra aqui ó As pipoca todinha estourada e assim, fazendo assim você não queima Vou estar colocando sal ao gosto, dar uma mexidinha, agora é só saborear essa delícia Lembrando que a quantidade de óleo é só para molhar os grãos do milho da pipoca Para não ficar muito óleo na panela E deixa fogo alto, quando ela começa a estourar, você vai mexendo de vez em quando Aí quando você ouvir que está diminuindo o estouro, você já retira Desliga o fogo e retira e coloca em outra boca do fogão Que você não vai ter pipoca grudada no fundo da sua panela E este foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado Se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe o vídeo E até o próximo vídeo, tchau, fui, beijos